Fala galera, Toguro na área, hoje é segunda-feira, segunda-feira de manhã, cedinho, 8 horas da manhã Tô indo ficar com a minha véia Mano, eu nunca dei uma flor pra uma mulher, velho, nunca Comprei essa florzinha pequenininha aqui, pra expressar o meu amor que eu tenho pra minha mãe Pra essa mulher guerreira, não vai ter carga de jejum hoje Eu acordei já no Way, que partiu hoje é segunda-feira, dia de correria Vamo ficar com a véia de manhã, e é nóis, tamo junto Fideliza no like, tem Toguro, tem florzinha pra mãe, tem like, é nóis, fellas Fala, fellas, tamo aqui com a véia, né, tava dormindo um pouquinho aí, embaçado, né Mas tô estudando um pouquinho também, bromatologia e tecnologia, composição dos alimentos, né Muito legal essa matéria, e muito complexa também, ele envolve muito a química Mas tudo tá me deixando forte, velho, e essa situação da véia aí também tá me fazendo eu ser mais estudioso aí Na parte desse meu curso de nutrição, coisa que eu não fui tão na parte da educação física, né Tamo formado aí na educação física, já dei entrada no meu cref, logo menos aí tendo me mobilitado E a situação da véia na cama, embaçado, né, fellas Acabei de comer, fiz uma refeiçãozinha, tamo aí Orando aí, estudando também, fellas, tamo junto Cheguei em casa, fez um omeletão, tô indo treinar agora Olha, bateu a brisa do pré-treino aqui, fiz alguns stories aí, dançando música, Google Boy, né Queria agradecer meu papai do céu aí por me propor esses momentos, esses instantes aí de felicidade, né Então, ó, vamos fazer aquele treino legal, vou chegar um pouquinho atrasado na faculdade também Hoje foi correria, né, fiquei com a minha mãe aí mais de, acho que deu oito horas na realidade, né Saí às oito, saí às quatro da tarde, mas tá tudo certo Fazer aquele treinão gostoso e partir o aula Pelas, hoje eu me atrapalhei um pouco, né, hoje eu fiquei com a minha mãe desde as oito da manhã Até agora há pouco, né, até quatro horas Vim aqui rapidão, fiz um pequeno treino, né E eu tô indo pra faculdade, depois vou tentar fazer mais um treino e fazer um cardio, né Tamo aqui treinando perto de casa, cadê minha císper E ir pra casa correndo agora, arrumar minhas coisas e partir o facul Pelas, tô jogando na área, parece que vai chover, né Eu vim aqui comunicar um acontecimento importante aí que tá acontecendo na minha vida, né Essa situação aí, se eu vou competir ou não, se eu vou meter um shape ou não Vou ser bem sincero, cara, pra você meter um shape não tem segredo Não tem, fala, pô, vou contratar o melhor coach, vou comprar o melhor suplemento, a melhor droga Não tem, cara, é a junção Pra mim, vamos lá, vamos colocar na pirâmide, né O que que é o mais importante? Dieta Segundo, o que que é o mais importante? É o treino Terceiro, descanso, manipulados, protetor hepático, estimulante, anabolizante, trembolona, propionato Tudo, cara, é a junção de tudo, mas o que é o mais importante é a dieta Não adianta você tá usando a melhor trembolona, não adianta você tá com o melhor coach Tô fazendo tudo sozinho, tudo Ó, tô sozinho hoje, acordei, acordei pro teto aí, tô sozinho em casa Na puta casa aqui, eu tô sozinho Aí meu carro, eu bebê, vou acordar, fazer as tarefas de casa, né Que nem ontem eu fui ficar com a minha mãe, eu fiquei das oito às quatro da tarde Tipo assim, não consegui ir pra faculdade, não consegui treinar Eu tenho alguns problemas também da minha empresa de roupa também Não consegui resolver, não consegui no contador Então é difícil a situação da minha mãe, né, cara Então eu não tô conseguindo conciliar essa situação da minha véia E minha vida particular, minha vida de trabalho, minha vida de negócio Então tá tudo bagunçado Eu já sou uma pessoa desorganizada, igual eu falei no vídeo anterior aí Falando que eu tenho que me organizar mais Que eu tenho que ser uma pessoa mais organizada Quanto mais eu falo isso, mais eu sou mal organizado Não consigo arrumar meu quarto, velho E tudo começa daqui Minha mãe sempre falou Não consigo arrumar o horário certo pra acordar Sempre meus horários são desregulados Por mais que eu fique editando o vídeo Hoje eu fiquei editando de até quatro horas, né Por mais que eu fique, eu vou fechar que tá chovendo Eu fico editando o vídeo Eu preciso ser mais organizado na minha vida Então, se eu não ser organizado nesse começo de preparação aí Eu não vou conseguir competir Não vou É, sem chance Hoje, esse vídeo vai ser específico pra falar sobre isso Não vou conseguir competir Vou mostrar meu shape atual, como é que tá Sem camisa Lembrando que pra você manter o shape, cara, é dieta Muitas vezes aí eu tô errando nessa porra Tô sendo fraco, tô comendo besteira E isso aí é uma desculpa, né A gente, nós sempre arrumamos uma desculpa quando eu tenho problema E nós sempre falem Ah, eu tô pobre, eu vou ser um lixo mesmo de pessoa Vou ser rancoso Perdi meu emprego, eu vou chapar E a gente sempre arruma desculpa Eu tô arrumando desculpa, né Pra comer besteira Comer pipoca Então eu sou um cara fraco Se eu não ser um cara forte Eu não vou conseguir competir, felas Então eu vou tomar meus manipulados Vou partir pro treino Vou mostrar meu treino hoje de costas Vou treinar pesado pra caramba Os treinos tão rolando legal, velho Mas ontem acabou não rolando Ontem foi um dia mais desregulado, né Não consegui ir pra faculdade Não consegui fazer nada Eu que tô fazendo minhas marmitas também Então, às vezes eu também dou uma limpada na casa Boto a roupa ali na máquina Então tá sendo meio difícil Mas eu vou compartilhar com vocês esse meu dia aí E eu vou falar se eu vou competir ou não Vou mostrar meu shape atual também Bom dia Iniciar o exercício por terra aí Exercício de costas, né 35 cada lado aí pra começar E bora Só vamos O ruim de tá em jejum É que meu treino parou no... Eu tô sentindo fadiga quase no finalzinho do treino, né Então eu tô em jejum Eu queria que tá... Eu tava vendo o estudo da beta-alanina, né É um importante aminoácido aí Que não deixa você fadigar, né Te dar aquele up a mais durante o treino Aminoácido também durante o treino Então eu tô em jejum Praticamente em jejum Só na água Acaba tendo os minerais, né Mas é... Então acaba saindo do jejum, né Até que o estômago meio virado aí Mas vou finalizar Fiz quatro vestes de costas já Específico pras costas No artíssimo 12 Agora eu vou fazer trapézia um pouquinho E um pouquinho de posterior de onda Uma dica aí Pra quem não tem muito tempo Pra fazer cardio, né O ideal é fazer um hitzão Fazer três minutos Velocidade cinco Dois minutos Velocidade sete E um minuto na velocidade máxima Que você conseguir Depois volta tudo Pra velocidade cinco Mais três minutos E por aí vai, né Conforme você for evoluindo Você pode aumentar A velocidade dos três minutos, né Ou diminuir Ou seja Dois minutos Velocidade cinco Dois minutos Velocidade sete E um minuto na velocidade sete Até você fazer tipo Um minuto na velocidade cinco Dois minutos na velocidade sete E três minutos na velocidade máxima, né Então Aí é um nível máximo de hit, né Então vamos Partiu Fazer um hitzão Treinar Tô em jejum ainda Vamos utilizar vinte minutinhos aí Senão eu me atraso hoje também Partiu Cardiozinho, tá chovendo Melhor opção fazer um cardio Comer e ir pra facul Nossa, calma Fiz um hitzão aqui Trinta minutos de hitzão Eu tô suando pra caralho, velho Uh Na casa agora Comer alguma coisa Partiu Tem uma galera aí Que vai fazer aula de spinning, né E nós vamos fazer Uma refeição top agora Vou colocar minha blusa Porque tá chovendo Frio Eu saí agora Do jeito que eu tô aqui Resfriado não é certo Vamos junto Você não cansa de tatuar não, mãe? Não cansa de almoço Nunca, nunca? Nunca Mas tem que ir Quando você tá fazendo o que você gosta, né Você nunca tatuou um controle Já tatuou alguma vidinha do Mário? Também não E uma pokebola? Também não O Pikachu também? Também Primeiro o Pikachu Caralho Tudo tem sua primeira vez, né Porra Mano, Fela A cicatrização tá indo de boa Nosso controle, né E já aproveitei E vou riscar tudo já Só vamos tentar pintar o O Pikachu O Pikachu, né Você só trouxe a tinta amarela ou? Trouxe a amarela Os tons da boca também Eu trouxe também Que é rosa Verde não trouxe nada Verde não trouxe É, ia falar pra pintar o A vidinha Acho que vai ficar legal a vida Mas dá pra ligar os infinitos da sombra Da vidinha Tem a pokebola também E o Pikachu Vamos ver no que vai dar, né Pega a visão, Afinal A vidinha Do Mário Pikachu Pokebola Completar Perna desse estilo Tá cicatrizando aí do controle Dá pra caralho aí, pai O primeiro passo já foi dado aí? Primeiro passo já foi Agora vamos no segundo Não mexer nela não, né Tá aí Deixar cru Depois mexe tudo É, pra gente jogar sombrinha Vamos arriscar tudo primeiro Mas depois eu assombro Mas não hoje, né Se quiser hoje Você tem que me fuder, né Bora O tatuador quer que se foda o cliente, né Não tô sentindo nada mesmo, né É, que se foda Quer fazer a pokebola já? Quer fazer? Quer deixar o Pikachu O Pikachu vai tentar pintar, né É, então vamos fazer a pokebola então Caralho, velho O braço ficou bom, hein Uhum Tô jogando um game também aqui Um Donkong do Nintendo 3 Eu sou fã da Nintendo Não tem ideia, né, velho Pokebola já foi aí, pai Só falta pintar agora Já foi, só falta pintar ela agora Mandar sombra Tem o Pikachu, né Agora ficou, né O Pikachu vai pintar Tem o principal Caralho Quem faz uma pokebola, né, pai É, aí eu sou guru Mandando uma pokebola Meu primo jogando game aí Já viu alguém fazendo pokebola? Nunca vi O Pikachu Doideira E o Shake, o Shake tem o Satu É, o Shake tem o Looney Tunes, né É Tem várias Esse tem que ser diferente, né, mano Ah, diferente, eu curto O bagulho fez história É, um bagulho que ninguém tem, né Só que eu curto, mano A Vidinha, a Vidinha Vai ser louca a verde, hein, mano Ver se o teu trampo dela aqui Como ficou A Vidinha, mano A Vidinha vai dar um trabalho Aqui tem vários tons de verde, né E o branco ali pra dar uma Vamos fazer o vermelho dela também, pai Que o Mario fica grande, pai Que é isso aqui, ó Tem o Mario O Pikachu que nós fez A pokebola Cadê? Deixa eu mostrar O vermelho Ah, a caixinha também, ó Que a caixinha fica da hora A caixinha vai completar aqui, ó Essa ela é bem aqui, ó Aqui, ó É Não, tipo, faz ela grande aqui, ó Tipo, pegando Juntando, né É Tipo, igual a minha Satu do braço Já era, hein, moço? Já era Tá saindo, hein Falta só o branco, né Que você esqueceu a tinta branca Esqueci o branco Isso aí na correria Agora só na próxima sessão, né Na próxima Mas já finaliza com o branco Não falta mais nada, né Agora já é Só esperar o todo amarelo subir Pikachu na perna, velho Qual que é a lógica? Pikachu monstro É isso aí, filha Esse tamanho tá atuando com o argentino Vou deixar o Instagram dele aí Mas ele é da Zona Leste aí Quebrado a nossa É Estação de trem Tá aí, né Isso Dá pra ir a pé, né Dá pra ir a pé A estação é um minuto É um minuto Eu vou deixar o A descrição, o Instagram dele Tá tudo lá Endereço, telefone Tá em contato Mas olha o traço dessa vida, pai Vou jogar um sombrinho agora Pra você ver Pra efeito E aí, pai Tá no meu aí, também Um minuto Que bom agora, né Próximo O Rolinas vai pintar a vidinha, né E terminar o olho do Pokémon Se tivesse trazido o verde, eu até ia, pai É, até ia Tá bom Aos poucos a gente vai deixar a perna da hora Já tem coisa pra caralho Mas ainda nem começou ainda Nem começou, Alphonse Tá aí, galera Finalizando uma gravação aí Nosso ator Não é ator não É o... Roteirista Roteirista da novela Emanuele Diário de Daniela Esmeralda Esmeralda A Usurpadora O cara é bom da EBTV aí Completou o milhão Ó com quem nós tá aí, pai O ator sou eu, Maradreira Isso é de sete mistura Porra Que cabelo é essa, velho A Ruiva que fez essa porra comigo Nossa Como você deixou fazer isso? É a Ruiva, né? Quem que não deixa a Ruiva tocar na cabeça? Isso aí não foi roteirizado Isso aí não foi roteirizado não, né? Falei errado, eu falei errado Então é isso aí Tamo aqui na academia Partiu o mercado agora Ele... O Matosuel Vou dar um desafio pra ele Partiu, é nóis Peguei esse trânsito, galera Hoje é quinta-feira Tô voltando do dentista aqui Fiz um canal, né? Realmente tá doendo a parada Mas pega esse trânsito Aí véspera de feriado Todo mundo viajando Todo mundo se planejando E eu tô aqui Indo pra faculdade Não vou viajar Esses dias tudo aí Que a galera Tem a galera indo pra... Pra Vegas, né? Mister Olimpia Eu até... Tinha ganhado a passagem Do patrocinador Vou ver como é que vai ser Eu não tô afim de ir Minha mãe aí tá em estado grave, né? Piorou a situação dela Mas não quero trazer isso pra vocês mais aí E nem tô... Tô evitando postar no Instagram também Isso, eu vou postar, graças a Deus Quando ela voltar pra casa Mas hoje é quinta-feira Véspera de feriado E o trânsito rolando, velho Pega a visão do bagulho Ah, felas Hoje é feriadão Ralei pra achar uma academia aberta Vamos falar na Smart Fit mesmo Smart Fit aqui da... É da Marginal Tietê, né? No shopping, no Mercado Oeste Pertinho da minha quebrada Partiu fazer um treinão Acho que hoje eu vou treinar bíceps e tríceps Onde eu não treinei Onde eu não fui pra academia Tá isso Partiu o treino Felas, estamos aqui na Smart Fit, né? Daqui a pouco eu vejo um tiozão É pra quarenta anos aí É, quarenta anos, pô Caralho, shapeado Quarentão E qual que é o segredo pra molecada aí? Fala aí A dieta, principalmente alimentação Pode ter frescura, né? Mas e esse pós-treino aí que você tá tomando? Esse aqui? Esse aqui eu vou falar Vou abrir pra vocês olharem, vai, vai, leva aí Olha lá, a cor já mostra Wheyzinho, né, pai? Não, não é Whey, não Não tem Whey, não, pai? Não tem Whey, não, é maisena 20 gramas de carboidrato Uma colher de maisena de sopa E 3 gramas de creatina Se adapta Mas não tem Whey, não, pai? Não tem Whey Tá zoando? Os potes tá vazio, a coisa tá feia Wheyzene o quê? Fala, se mereceu aí Logo menos pro canal de BTV Quarentão humilde, hein, mano? Tamo junto, é nóis Tá bem meu treino A galera reclama muito da Smart Fit, né? Mas, mano, aberto esse horário O problema é só a lotação, né, pai? Muita gente aí E aí, pai, já mandou o pós-treino pra dentro aí? Tá aqui agora Mas que porra é isso aí? É maisena com creatina Deixa eu ver, deixa eu ver o gosto Pode ver, é maisena mesmo Vem Vai falar que não é maisena É maisena? Vai lá E os caras bebeu também, cara Maisena de creatina Não, tem gosto de... Só das fósforas pra lavar roupa, né? Aquela porra Tem Whey não, pai? Tem não Por enquanto o Whey tem que esperar Nem a albumina tá tendo Tem que esperar um pouquinho Então eu vou te dar uma dose do meu Whey aqui Segura aí Bebe essa porra aí, velho Sem maldade Sua, Cláudio É Ele falou que é o Whey importado Olha o moço dessa porra Não, gente, bebeu mesmo Bebeu, os caras também beberam Os caras melhoram Maisena, cara Carbo Nem fazena, cara Sei lá, faz de arroz, carbo Que porra é isso aí? É carbinho, pô O post-treino Tá assistindo muito meus vídeos, velho Já era, minha refeição tá pronta aqui, ó É a refeição já Já era Você, pai? Ah, para Cara, o chefe foi perto Vezinho aí, pai Pô Caiu a roupa aqui Quero ver reclamar que o shape não vem agora, né? Tô valendo, mano Caralho Não, falar que o shape não vem agora com o izão aí Pode tá vazio lá, mano E aí, moleque? É que eu tô sentindo É a verdade É a mulher que tá pagando aí? É a mulher que tá pagando, cara Ela sempre falou pra mim Nunca pagar Não, continua Que você pode conseguir aí Você vender seus suplementos Você pode conseguir, né? Um emprego Você pode dar seu currículo aí Eu já tenho meu currículo aí também, né? Aí chamou pra seletiva Da Smart Chamou Foi essa semana, né? Que a gente foi Mas 40 anos o shape tá bom, pai Não, não, é Dá até pra subir no pau também, pai Sempre treinei, sempre treinei Sempre, sempre Desde jovem Vai naquela seletiva Desde moleque Mas vamos ver aí, né, pai? Tiozão, shape Agora com o E aí Vamos ver, né, pai? Olha lá Ganhei aqui, ó Ninguém me deixa me disto Se for lá em casa, lá tá tudo vazio os potes Só tem a pasta de amendoim e ovo Pasta de amendoim e ovo VCA também não tem, não? VCA tem um pouco aqui, ó Mas só tem porque é economismo Ó Eu vou assim pra não mostrar a marca, né? Que é mancada, né? Não, pode mostrar Nosso canal é É, ó Mas é porque eu tomo pouco Essa marca não faliu, não, pai? Eu tomo Que ano isso aí, sério, mano? É o mais barato, né? É o mais barato Os colulares aí, tá? Aí é um scoopzinho desse aí Entra-trainer Eles veem o tomo direto, né? Fizuando, né? Fizuando, né? Fizuando, né? Fizuando, né? Vou tomar um entra-trainer Aí tomo um desse uma vez só Uma vez, porque aí Isso aí, galera Você viu a história aí pra contar Todo mundo aí Acho que essa história dele É igual a de todo mundo Vou tomar meu eizão Pós-trainer que eu fiz aqui E dei um eizão pra ele Graças a Deus Falta oi pra nós aí Vamos ajudar ele aí Eu até convidei ele Pra mostrar a história dele Pro canal da EBTV Vamos ver se o câmera apoia, né? Porque o câmera É o médio, né? Nosso ator mexicano Aí vocês acompanham O meu snap Do Insta, né? Então tô aí pra ajudar o esporte Tô aí pra ajudar a galera E obviamente o moleque é do bom Falei, mano Se a energia bateu com a minha Vamos pedir a EBTV Tamo junto, é nóis Olha a visão Foi na sexta-feira Cheguei do treino Fiz meu pós-treino Comi arrozinho E agora eu vou fazer um omelete Olha quem vai comer com a gente aí, ó Você que não conhece Esse aqui, ó, Alex Dono do canal Manual da Cozinha Isso mesmo, pai? Isso mesmo Um milhão de inscritos já Um milhão e trezentos Tem setecentos e setecentos Famosão, hein, pai? Setecentos e zonas Mais ou menos Não tanto como você, né? Cara, vai ter a honra aí De comer um omelete Feito por mim Vai aprovar sim ou não? Eu quero ver Porque eu tô querendo entrar E aí tá treinando Não, eu não quero Como é que o cara Quer ser fit e não treina? Pois é Não, e as receitas dele Deu até vontade O pavê de sei lá do que Pavê de coco Tem que mandar um de chocolate Pavê de leite lim Mano, lá, uma manhã louca Não dá pra ficar Tem que mudar um pouquinho agora Vamos meter uns fit lá, né? Eu acho que você vai Você vai ter que ir lá me ajudar Pra fazer umas receitas Mano de arra, né? Pra molecada lá Galera, você que não é Do mundo fit aí Às vezes quer comer um lixo Aí no final de semana Corre lá no canal dele Manual da Cozinha Acho que é o único, né? Não confunde com o manual da... Não, mas o manual do mundo não É o manual da cozinha Da cozinha, né? Não confunde não Mas vou deixar o link aí na descrição Corre lá, Fideliza Fala, vim pelo Toguro Vim ficar uma gordinha pelo Toguro E é nóis Vai fazer um meletão E ele vai provar pra nós Tamo junto Fideliza é nóis E aí, pai, gostou? Já tinha comido um Dez claros assim? Não Cara, tô impressionado Todo dia é isso? Todo dia Todo dia? Três vezes por dia, você falou? É, o ovo, né? Galera, usa o ovo Porque é mais barato, né? Cara, eu acho que vai ficar lindo isso aqui E parece que vai ficar saboroso Tem que ficar, né? Uma receita fit Eu quero ver o desafio Você virar isso aqui Nós vamos tentar virar Tem um jeitinho Tem um jeitinho Tem um jeitinho do chefe Toguro É, vamos tentar De feriado, galera Tamo aqui em casa Tô editando vídeo, né? Aí sozinho Acho que vai dar umas 10 horas da noite Tô um pouco pensativo aí Várias paradas acontecendo na minha cabeça Várias coisas acontecendo, né? Minha mente não para Uma delas é Eu aqui No quarto, bom Posso ver televisão Posso dormir na cama legal Posso fazer tudo o que eu quiser, né? E minha véia tá lá na cama Pesado Ela desceu agora, né? Ela pegou uma infecção hospitalar Eu não queria nem falar disso no Instagram Mas eu consegui segurar isso por três dias No quarto eu já tava enlouquecendo E vocês, cara Vocês são tudo o que eu tenho Tipo isso São as pessoas que eu posso contar Porque não adianta eu ficar me martirizando Pô, eu tenho tudo Minha mãe tá lá E eu não quero sofrer sozinho Eu quero que vocês me ajudem aí Uma situação totalmente difícil Eu fico pensando nela, né, cara? O que deve estar passando pela cabeça dela Ela sem poder se mexer Ela com tubo no pescoço ainda Sedada Tomando medicamento mais forte do que tem Pra combater essa bactéria Deixa eu ver o nome da bactéria aí Pra quem quiser pesquisar Chama Acinetobacter Acinetobacter Então eu tava pesquisando Uma bactéria bem resistente Uma bactéria bem difícil E é complicado, galera Ela tem a câmera aqui, né? Fico vendo aqui a galera Grava Tem 12 câmeras aí E a gente vê tudo Tem 3 pontos E ela salva tudo online Parada legal Pô, eu fico sozinha aqui Pra eu ver lá embaixo Então eu sempre fico olhando a câmera aí E salva tudo online Não adianta querer vir aqui roubar Uma parada, né? Que fica tudo salva online aí Mas voltando ao assunto É parada difícil pra caralho Peço até desculpas aí Pra quem não me acompanha Fica me julgando Porque eu fico Pô, você fica mostrando a sua situação difícil aí pra galera Mano, eu mostro a situação legal É legal, né? Ficar mostrando foto lá com dólar e tal Lá nos Estados Unidos Jogando pro alto Mas a gente mostra a realidade da minha vida Eu não vou omitir nada que eu tô passando Então situação difícil E situação boa, situação difícil Eu vou mostrar pra vocês Então hoje é quinta-feira Não, sexta-feira, né? Nossa, até Tô até perdido nos dias Fazendo esse vídeo Falando que era festa de feriado Não, hoje é sexta-feira Eu recebi uma mensagem aqui do Derrota, né? Mano, o Derrota? Mandou uma mensagem aí Falando pra eu dar uma volta Pra esfriar a cabeça Sinceramente, cara Não tô com pique nenhum pra dar uma volta Mas ele passou por uma situação difícil Perdeu a avó dele também E a avó dele foi uma pessoa que criou ele, né? Então acho que Ele é uma pessoa mais experiente Do que eu Nesse momento Eu vou pedir uma ajuda pra ele aí Pra ele trocar uma ideia com a gente, galera Então é isso Finalizado Fideliza no like aí, Felas Desculpa o conteúdo Desculpa as ideias da ação Estão caindo Mas é uma situação difícil Às vezes eu não sei nem o que fazer Não sei nem o que gravar E o que eu não posso desistir É da minha faculdade, né? Já faltei pra caralho Tem um monte de falta E minha mãe não gostaria que eu faltasse Que eu parasse minha vida, né? Mas ela pararia dela por mim Pararia tudo E seria muito injustiça, né? Deus fazer isso com ela Porque minha mãe Porra, porque mãe não é um filho, né? Mas minha mãe é embaçada, Felas Manda pensamentos positivos aí Não sei, pode crer em Deus Não crer Mas manda força aí para ela Que ela tá precisando muito, cara Não sou eu que tô precisando É ela Ela não merece estar passando por isso, cara Ela tá num quarto Que eu apelidei lá de açougue, né? É bem precário a situação que ela tá E eu falei com o médico Doutor, compensa tirar ela do hospital Botar no particular E eu falei com o Tuguro Não falou Tuguro, né? Ele falou, cara Eu trabalho em diversos hospitais Ela tá sendo muito bem cuidada aqui Apesar de você achar que isso aqui é precário Eu falei, mas isso é isso Ele falou, cara Aqui não falta medicamento Aqui não falta fralda, né? Não falta nada O que falta é profissional, às vezes, né? Plantão Então o final de semana vai ser bem difícil pra ela Porque parece que fica poucos médicos Acho que um pro hospital todo Não sei Hospital de Mínio Matarazzo Que ela tá aí Eu ia pedir um favor aí Quem tiver parente no Mínio Matarazzo Enfermeiro, segurança Dá um toque pra gente, hein? Às vezes, pô Só se mandar uma mensagem Pô, tô aqui com a sua mãe Ela tá bem Já tem algumas enfermeiras lá Ajudando a gente Não sei que é proibido Nem sei qual que é Porra, eu quero só Minha mãe bem E onde ela tá Eu só tenho o direito de vê-la Uma vez por dia em meia hora Só olhar e dar tchau Cara, pra você ter ideia, velho Juro pra você Eu entro no quarto É um cheiro de doença, felas É uma energia, né? Pra quem conhece a energia Parece que tem um monte de energia rodando Assim Porque, cara Quantas pessoas já não passaram pro hospital? Quantas pessoas ali? Então a energia é positiva A energia é negativa Então a véia tá sobrevivendo, cara Ela tá sendo uma guerreira fodida E quem acompanha o canal Desde o início Sabe que ela é presente no canal Ela é integrante da nossa família Desde o início, né? Do canal Eu gravo ela naturalmente Então não teria como esconder isso de vocês, cara Tamo junto Tô tentando ser forte, felas Tô tentando Tamo junto nessa guerra, não Mas ela que tem que ser forte Ela tá sendo forte, felas Brigadão Terminar de editar o vídeo E postar pra vocês, mano Tamo junto O vídeo anterior foi a musiquinha Do Jax Jax da Maromba aí Se puder fidelizar A musiquinha foda Em homenagem à velha Ele que fez pra gente Ele que editou Mandou pra gente Eu só postei Brigadão, felas Tamo junto É nóis, Jax Tchau 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 Tchau